Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te ensinar como fazer um mousse de leite ninho com uma cobertura de chocolate maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Essa receita aqui ela é bem rápida de fazer, tá bom? Ela é bem simples, você pode fazer ela no dia a dia ou em uma data especial, tá bom? Olha só, mas antes de começar, já se inscreve aqui embaixo no nosso canal, deixa seu joinha e clica no sininho. E para fazer essa receita, você vai precisar de... 1 xícara e meia de chá de leite em pó, 1 caixa de leite condensado, 3 caixas de creme de leite, 7 colheres de sopa de água quente e 1 pacotinho de gelatina em color sem sabor. Para fazer a cobertura de chocolate, você vai precisar de... 200 gramas de chocolate meio amargo e 1 caixa de creme de leite. Em uma tigela, coloque a água quente e dissolva a gelatina em color. Vai mexendo bem até que ela fique completamente dissolvida. Olha só, tem que ficar desse jeitinho aqui ó, bem líquido. Agora a gente vai reservar e em uma tigela, a gente vai colocar as 3 caixas de creme de leite, vai adicionar o leite condensado e em seguida a gente vai misturar tudo muito bem. Depois que já estiver tudo bem misturadinho, a gente vai adicionar o leite em pó. Misture mais um pouquinho até que essa mistura fique bem homogênea. Por último, adicione a gelatina dissolvida e misture um pouco mais. Agora a gente vai transferir esse creme para uma tigela, para uma travessa ou para tacinhas individuais. Leve para a geladeira e deixe por cerca de 2 horinhas ou até firmar bem. Em uma panela no fogo baixo, a gente vai colocar o chocolate picado e vai adicionar o creme de leite. Agora a gente vai misturar sem parar até que o chocolate derreta e essa mistura fique bem cremosa. Cuidado para não deixar muito tempo para não queimar o chocolate, tá bom? Olha só, depois que a cobertura já estiver bem derretidinha e bem cremosa, a gente vai despejar ela por cima daquele creme que já está bem firminho. Hum, olha que delícia que fica, gente! E tá pronto o nosso mousse! Fica maravilhoso! Para decorar, eu vou colocar um moranguinho. E depois é só servir! Fica uma delícia! É super cremoso! E aí, gostou dessa sobremesa? Ela é muito gostosa, né? Quer ver outras receitas de sobremesa aqui no nosso canal? Deixa aqui embaixo para mim que eu vou fazer, tá bom? Não esquece de se inscrever, que isso ajuda bastante a gente. Não esquece de baixar nosso aplicativo. E também, ó, manda esse vídeo lá no grupo da família. Manda para todo mundo! Manda para todo mundo!